Música Mantendo a performance dentro do Náutico, mantendo a base, já que o enfronzamento também é primordial no futebol, o esporte tem condições de chegar no janeiro e surpreender o também? Totais condições. Mas, nós não podemos falar de se manter a base, porque deu pra perceber que quando substituiu os outros três jogadores, que tiveram nessa partida, nas outras partidas, a equipe não tem caído de rendimento. Então, isso demonstra que todos os jogadores estão à disposição, estão aptos a fazer aquilo que o treinador quer. Então, o treinador sabe que ele tem em mãos, ele sabe tudo aquilo que ele pode contar. E nós jogadores é isso, nós temos que entrar em campo, aqueles que forem instalados, que dão o máximo, porque tem três constituições que podem nesse tipo partir, né? Então, como todos nós estamos muito concentrados, estamos esperançosos pra fazer o outro programa de frente ao trabalho. Sim, senhor, você é um jogador experiente, que é a nossa atividade do futebol brasileiro, campeão aqui pelos clubes que andam passando, e também lá na Europa. Agora, me mete um pouquinho de medo, primeiro, se você já passou por essa situação, de estar na eminência de ser rebaixado no campeonato, já aconteceu isso ou não? Só? Só pra eu cumprir a pergunta. Já. Já, já. Bom, uma vez, uma vez só, né? Uma vez só. Bom, então, um pouquinho de experiência que você também teve nessa situação. E deixa preocupado o fato de você ter agora, o esporte ter agora, o Flamengo fora, o Santos em casa, o Santos em ascensão, o Neymar, depois você tem o Palmeiras fora de casa, o Cruzeiro dentro de casa, e pra fechar esses cinco jogos seguintes, você tem o Bahia, que, teoricamente, teoricamente, seria um jogo de igual pra igual. E dar um pouquinho de frio na barriga, ver a situação que o time está, e pegar essa pedreira toda pela frente? Olha, não. Medo é uma palavra que não faz parte nem da minha vida, nem do meu vocabulário. Receios existem na vida, mas medo não. E eu, por esse momento que nós estamos enfrentando, não. Não tenho receio nem preocupação nenhuma. E o Campeonato Brasileiro é isso. São todos jogos, são praticamente, com equipe, equipes grandes. E as equipes que estão numa condição desfavorável como a nossa, são as equipes que têm dificultado mais os jogos. Por quê? São aqueles confrontos diretos, mas não sei se como. Não é diferente, o Figueirense, nós não pontuamos. Ao Atlético-Lenense, nós acabamos fazendo um ponto contra o Bahia também. Então, não dá pra você escolher jogos. Nós sabemos o quê? Que nós temos que viver um jogo após o outro. Se a gente avaliar, pela condição que nós estamos, os jogos que temos em sequência, é lógico que a cabeça vai dar uma... Por quê? São equipes grandes, mas o esporte também é uma equipe grande. Tem jogadores aqui que já estão em equipe grande e sabem como que é a pressão. Então, nada disso é colocado dentro de campo. E sim, nós temos um jogo muito difícil que é contra quem? Contra o Flamengo. Então, não adianta a gente ficar pensando no Santos, não adianta a gente ficar pensando no Cruzeiro, no Palmeiras, que aí vai acabar atrapalhando o nosso trabalho. Então, a nossa concentração é no que o Flamengo faz, o que nós temos que fazer pra ganhar no Flamengo. e então, vamos lá.